Música Empresário Rui Castro no atual vice-presidente de Cicitelli no assunto agrícola, pecuária, floresta, pequenas, no meio de empresa da União Requiagmã no Cordenês Capuio, Quase, Rihum, Ciarecin e Herrera. Atividade de Hakeagmã no Cordenês Capuio no Darmê e o Cida atuação a produção de área pecuária Timor-Leste onde labere depende de produto importação. A mi investe na Cleo de Luz de Ana, Nenê, 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 e te vou ser o dinheiro, né? Tamba, na Rampuio, a mi, gené? Pacete integrado, gené? Gené, e ralo, penetração, pember saran, pengemucan, petelur, todo gené, pacote completo. E agora nós temos basicamente no vital mil, se completam no final de 50 mil, esperamos que estamos no setembro ou novembro, 50 mil se completam, tão plano a mim é que estamos completando 120 mil puxos, nós não temos proteínas, não temos proteínas, não temos proteínas, a primeira vez a família, Bórdio, Timor, a Puyo, a mim, ela está, começou a comer o mercado, nós temos várias pessoas, depois temos maior quantidade que estão em casa, e aí nos 25, Manu, Puyo, depois Lago, Mininé, agora é um barato, agora é um barato, agora é um barato, há um palco de penetração de 10 mil, depois de hoje, mais o de Setembro. Obrigado.